Na família que não tem a paz Quase sempre a tristeza demais Os problemas são tantos Há mil desencantos E não vence os empates carnais Na família onde existe o amor Há no ar um aroma de flor Sobre ela Deus manda uma auréola de luz A família que serve a Jesus Eu me sinto feliz Em cantar com os meus E pertencer A família de Deus Eu me sinto feliz Em cantar com os meus E pertencer A família de Deus Quando brilha a divina manhã Se reúne a família cristã E nos lábios se ouve A celeste canção E acampados os anjos estão A sagrada escritura É quem diz Só em Cristo A família É feliz Para sempre Aguardada No sangue Da cruz A família A família Que serve A Jesus Eu me sinto feliz Em cantar com os meus E pertencer A família de Deus Eu me sinto feliz Em cantar com os meus E pertencer A família de Deus Eu me sinto feliz Em cantar com os meus